E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês uma notícia muito épica Nova Legacy vai ser lançado para Android, só não tenho a data ainda pra falar pra vocês Mas a Gameloft já anunciou aqui no Facebook, você pode estar fazendo também aqui o seu pré-registro né Pra quando o jogo for lançado você conseguir baixar Eu vou estar deixando o link exatamente aqui dessa publicação no Facebook que tem as imagens aqui do jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Aqui vocês conseguem ver mais ou menos como vai ser o gráfico do jogo aqui, os botões né Na tela pra vocês poderem jogar, olha só as armas top Mano, tem o jogo multiplayer véi, totalmente gratuito pra você poder jogar Mas mano, esse jogo vai ser muito épico cara, muito épico Então deixa esse like aí pessoal, se você gostou dessa notícia, se for uma notícia muito simples aí Vou ficando por aqui pessoal e até o próximo vídeo E aí E aí